É, agora, a gente já falou um pouco aqui do meio campo do Havaí, como é que se portou, o que vocês acharam do Robinho, porque ele vinha sendo criticado nos últimos jogos, que não vinha aparecendo tanto. Eu até fomentei um pouco sobre isso ali no começo, falando da liberdade que foi dada a ele com a entrada do Giva. Vocês atribuem essa melhora do Robinho exatamente a isso, ou realmente foi o espírito do Clássico que fez ele acordar realmente, vir com tudo para esse jogo? Que a gente via ele, inclusive, fazendo, comemorando a torcida, chamando a galera e tudo. Ele foi uma figura importantíssima no Clássico. O que vocês acham disso? Eu acho assim, o Robinho fez de longe a melhor partida dele no ano. Ele jogou bem no Clássico. Mas aí eu ainda mantenho a minha opinião de que ele, esse ano, para mim, ele vai ter um papel importante no Havaí se ele for um jogador vindo do banco. Porque eu acho que tem, por exemplo, um Vitinho ainda para entrar. Eu acho que o próprio Andrei está pedindo passagem nesse time do Havaí. Dá também para o Alex fazer um meio campo com três volantes, como o Havaí jogava ano passado. Botando o Fabrício Baiano, que para mim é um cara que vai entrar nesse time que vai ser titular, pelo vigor físico que esse cara tem. Ele pode tanto jogar na lateral direita quanto ali de volante. Inclusive, eu acho que, cara, nos próximos jogos, tem que botar o Fabrício na lateral direita e o Tales na esquerda. Acho que o Tales jogou bem na esquerda e o Thiago, eu não vejo ele como um jogador confiável, infelizmente. Para mim, essa é a minha opinião sobre o Robinho. Jogou muito bem no Clássico, mas ainda acho que ele tem que ter um papel como o décimo segundo jogador nesse time. O Costeira comentou, ele perguntou se o Robinho, ele se perguntou para a gente se o Robinho melhorou pela motivação do Clássico ou pelo Giva. Eu acho que é as duas coisas. Eu acho que ele jogou com mais vontade. Até ele, na entrevista durante a semana, falou que o Clássico não pode ter em Aca. E eu via ele com um pouquinho disso. Principalmente nos jogos foras. Principalmente lá em Itajaí, contra o Recílio. Que, pô, querendo ou não, a motivação do jogador abaixa. É totalmente diferente de jogar num gramado perfeito, como da Ressacado. Um clima que estava ótimo para jogar bola, além do clima da torcida. A importância de um clássico que jogar em Itajaí contra o Marcílio Dias ou em Tubarão contra o Recílio. É natural do ser humano. E ele fez duas partidas abaixo nesses dois jogos. Acho que ele foi bem. O Giva também deu uma sustentação maior. O próprio Alex falou na entrevista que o Eduardo e o Robinho não estavam conseguindo dar dinâmica no meio campo. E eu concordo muito com isso. Acho que alguém vai ter que entrar no lugar do Robinho uma hora ou outra. Acho que o Robinho está um pouquinho abaixo desse meio campo que jogou o Clássico. O Fidelis comentou do Andrei. Acho que sim. O próprio Eduardo, quando o Havaí estava com três meses na Série A, três volantes, estava com o Bruno, com o Ranieri e com ele. Eduardo, ele estava bem. Então, quem sabe, num esquema com três volantes, ele possa voltar a se destacar. Tem o próprio Jean Lucas, que está voltando a treinar agora. O Vitinho, que estava no camarote lá. Então, a gente tem jogadores, mais jogadores para entrar nesse elenco e qualificar o time. Eu acho que o Robinho é uma peça interessante. O que ele fez no Clássico foi bom. Ele chamou a torcida, teve esse fator de responsabilidade. Ele participou do primeiro gol, querendo ou não. Ele deu um cruzamento. Claro que tem um fator de... Em todo respeito ao jogador do outro time lá, o cara ter sido meio jumento no lance, né? Ter botado a bola para dentro, assim, de um jeito absurdo. Mas se o Robinho não dá aquele cruzamento, não era. Não teria acontecido o gol. E também ele passou, teve bons passos, boas enfiadas. Não fez nada espetacular, mas foi bem. Então, acho que é interessante. Cada vez mais vai ter opções. Mas, como a pergunta do Costeiro ali, eu acho que o Robinho vai acabar perdendo espaço. Mas, como o Fidelis disse, ele vai ser um 12º jogador, um cara bem importante. Mais ou menos, claro, que não existe comparação. Mas, mais ou menos, como era o Marquinhos, quando em 18, em 17, em 16... Claro que o Marquinhos ajudou muito dentro de campo, mas ele tinha, eu digo, nesse fator de liderança e de ajudar em jogos pontuais. Porque não vai ser todo jogo que o Robinho vai jogar. Quando o Robinho for jogar com o Ceará, lá em Fortaleza. Às vezes ele não vai poder ir, porque vai ter um jogo antes em casa. Ou contra o Vitória, na Bahia. Ou contra o ABC, lá em Natal. Contra o CRB, em Maceió, viagens longas. Então, é um cara que vai ser importante, mas não vai jogar todos os jogos. Então, é um cara que vai jogar com os jogos. é o Globo. E aí E aí E aí